Namastê. Você sabe há quanto tempo existe o Ayurveda que a gente conhece hoje em dia? Você pode achar que são 100 anos, você pode achar que são 200 anos, mil anos, 5 mil anos ou 50 anos. Responda aí a resposta certa. De uma maneira prática, esse Ayurveda que a gente conhece vem mais ou menos da década de 70 do ano passado. E mais ou menos nessa época também, uma pessoa bastante famosa e importante dentro daquele mundo, o Maharishi Yogi, ele trouxe a primeira missão de Ayurveda para o Brasil, mais ou menos na década de 90. Desculpa, década de 70, mais ou menos final da década de 70, o PCI 79. Com o professor, hoje, doutor Danilo Maciel, envolvido na perspectiva de espalhar o Ayurveda pelo mundo. Isso é importante a gente saber porque, na prática, as pessoas às vezes querem acreditar que esse Ayurveda, ele é muito antigo, ele é muito tradicional e, na verdade, não é. Não que o Ayurveda não seja um campo de conhecimento muito antigo, isso ele é. Mas esse Ayurveda, onde tem médicos Ayurvedas, doctores Ayurvedas, que as pessoas às vezes chamam de Vidas, mas quem estuda na Índia, da década de 70 para cá, quando o Ayurveda foi institucionalizado enquanto uma profissão, estuda uma perspectiva focada em fazer com que aquilo dali, por um lado, concorra com o que eles chamam de medicina britânica, e, por outro lado, sirva como um processo de assistência clínica médica a um contexto cultural e político muito mais descentralizado de cidades, como é o sistema de vilas, que eles chamam de villages, ou grams, na Índia. Por que isso é importante para a gente saber? Porque o Ayurveda, que é ensinado para a Índia, não tem nada a ver com o Ayurveda que a gente precisa. Primeiro, porque esse Ayurveda, ele é de baixo nível de conscientização. Muitas pessoas, quando vão para a Índia, reclamam comigo, pô, Namastê, eu cheguei ali, o médico, ele me fez algumas perguntas, às vezes, às vezes pego pulso, às vezes não, que é um outro, digamos assim, mito, de que há uma pulsologia do Ayurveda, mas isso é papo para outro vídeo. E ele me passou uns medicamentos, nem meio que, assim, conversou dois minutos comigo. Até o médico ocidental, que eu vou aqui no Brasil, conversa mais comigo do que o médico indiano. Então, uma das questões é que na Índia, cada estado que você está tem uma língua diferente. Por exemplo, eu estou no Rio Grande do Norte, se eu chegasse no Ceará, já seria uma língua diferente. Aqui no Brasil, as divisões dos estados são meio que, digamos assim, um tanto arbitrárias, mas lá não, elas são fortemente culturais. Então, muito do diagnóstico ayurvédico que o médico ayurvédico indiano corrente precisa fazer é, às vezes, para além da questão da barreira da língua. E por que isso é importante para a gente aqui, Brasil, 2024, 2025, etc? Porque, muitas vezes, no Brasil, a gente está procurando o Ayurveda enquanto uma medicina humanizada. E essa medicina humanizada envolve muito mais um conceito que não existe na Índia da ideia de terapeuta. O que é chamado de terapeuta na Índia, a gente deveria chamar mais de enfermeiro do que de terapeuta. porque é uma pessoa que está ali para ser assistente do médico, ele não tem nenhuma autonomia, per se. Não que o enfermeiro ocidental não tenha nenhuma autonomia, mas ele está sempre trabalhando sob a supervisão do médico, a ponto disso ser chamado de Paricharaka, aquele que anda junto do médico ou acompanhando o médico. Então, isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas ficam... Estou tentando arranjar uma palavra, segura aí. Elas ficam encantadas. Eu ia falar lubridiadas, mas... Elas ficam encantadas com essa história de, ah, foi estudar Ayurveda na Índia. E, muitas vezes, eu falo, cuidado, talvez você esteja comprando gato por lebre. Não estou dizendo que estudar Ayurveda na Índia não tem a menor validade. Claro que tem. A questão é a pertinência da aplicação desse modelo no Brasil. Basta ver o que acontece. A gente já está aí há uns cinco anos de pessoas indo estudar Ayurveda na Índia e tentando trazer essa colocação de que o Ayurveda é indiano, é superior e etc. E o que que vê? Não funciona. Por que que não funciona? Porque no Brasil, gente, pelo menos você falando em 2024, é difícil comprar essa fétida. Quem demais... Assim, ah, mas hoje em dia o Mercado Livre você já tem, né, a shwagana para comprar. Gente, a gente tenta comprar gudute no Brasil e é uma dificuldade. Nem as pessoas dos Estados Unidos e Europa conseguem entender exatamente o que que é o Ayurveda no Brasil. O Ayurveda na Argentina, gente, é mais fácil de operar do ponto de vista de fitoterápicos do que do Brasil. A gente tem a Anvisa no Brasil, gente, a Anvisa é o caos. Sabe, às vezes ela proíbe a shwagana. Um negócio assim que você olha e fala, nossa, que coisa tosca. Mas o ponto todo é. Já teve com tribulos também, isso acontece. Já cada dois, três anos a Anvisa é pronta. E você pode estar com uma encomenda para chegar no Brasil que você, tipo, coitado de você. Dado o grau de responsabilidade sanitária máxima que a gente tem. Mas isso também é papo para outro vídeo. O ponto todo é. A gente tem um Ayurveda hoje em dia de 50 anos para cá. Aqui eu vou deixar uma pergunta no ar para você pesquisar no Google. Há quanto tempo existe a Índia? A Índia, enquanto um país chamado Índia. Ontem eu estava conversando aqui, ontem a gente teve um evento e aí a pessoa falou, nossa, mas é essa quantidade de tempo? Não vou dizer aqui nem que é muito nem é pouco. Então, dentro desse lugar, a nossa proposta principal é oferecer a você uma experiência de mais de 12 anos de Ayurveda terapêutico. Um Ayurveda que não é um Ayurveda médico. É um Ayurveda que conhece o Ayurveda médico. Sabe quando ele precisa ser acionado e como ser acionado. E sabe que ele tem dificuldades imensas de ser operacionalizado no Brasil dentro da institucionalidade. Mas não que eu também seja contra isso, porque o meu próprio professor é a principal referência de Ayurveda médico no Brasil, o doutor Ruguet. E ele sabe todos os tipos de questionamentos que o Conselho Regional de Medicina coloca ao escritório de advocacia dele para sustentar a atuação dele de um Ayurveda médico no Brasil. Não está errado, gente. É só difícil. Seria muito bom que aquilo fosse mais possível. Então, entender esse lugar profundo, não fantasioso, não idealístico do Ayurveda, permite você ter um serviço de cuidado com a sua saúde, mas também uma educação que dê bordas corretas à atuação do Ayurveda no Brasil. A gente está aqui, gente, para fazer com que você seja mais saudável, de fato. Que você seja mais esclarecido. Vou botar no feminino aqui. Esclarecida, de fato. E que você possa ter uma vivência que te transforme. A gente vai para a Índia todo ano, gente. Pelo menos estamos voltando aí. E a gente tem um grande respeito ao que é a vivência indiana. Só que não quer dizer que a gente quer que a Índia seja aqui. Que, apesar do nome dessa casa, se chama Casa da Índia, ela é um ponto de referência para que essa vivência seja alcançada. Então, a gente convida a ter uma participação no nosso projeto, que é um projeto com uma qualidade e com uma veracidade comprovada desde 2015, de dezembro de 2011, que eu acho que foi quando a gente começou o canal. E fazer com que você também possa participar dos nossos cursos e dos nossos programas terapêuticos. A gente lançou recentemente o Prosperous. Então, quando você quiser um Ayurveda que faça sentido para a tua vida, que seja sustentável e longível, enquanto um programa pessoal de desenvolvimento e de saúde. Se você busca um plano de saúde que seja digno desse nome, vem com a gente, porque a gente é excelente nesse sistema já há mais de uma década e continua atualizando o software para que a plataforma esteja de acordo com os aplicativos ao redor. Eu sou Tiago Namastê, tenho 38 anos e estou aqui com vocês já há mais de uma década, trazendo a Ayurveda verdadeiro e sincero, da Índia, dos Estados Unidos, do Brasil e de outros cantos também, mas esses outros cantos são mais metafísicos. Namastê.